Eis a obra terminada, paira ainda a vibração final que completou a forma no último instante. O espaço vazio de antes as sentiu todas num turbilionar imenso durante breve tempo. Calgando-as todas, uma por uma, num fantástico trilhar retrospectivo, lá encontraria primeira a vibração mater, a que gerou a ideia, sonho daquele primeiro homem. Muita vez, na investida em freno e contra o vento, contra a chuva, contra o frio sobre o lodo, o homem se transfigurava. E não contendo em precações, explodia então em blasfêmias, escorraçando o desalento, a tristeza e a fadiga das vigílias prolongadas. E prosseguiram na luta, cheios de fé, nunca desesperançaram, porque acreditavam num dia melhor para o povo e sentiam dentro do seu coração a chama inquieta daqueles que constroem a grandeza de uma nação. Hecatombe. Vai ser um violento hecatombe. Alguns morrerão imediatamente carbonizados. Alguns vão padecer debaixo dos escombros. Outros vão sentir a roupa derreter no próprio corpo, sufocados pela fumaça e pela poeira. E vão desejar a sua morte. Implorar que Deus os arrebate. Poucos vão sobreviver. Talvez nenhum. Nós temos aqui um tweet do nosso público. É uma pergunta que... Uma dúvida que não é só minha, mas de milhares de brasileiros que estão nos assistindo nesse momento. Seus vaticínios sempre foram respeitadíssimos, nacional e internacionalmente. Qual é o conselho que a senhora daria para quem mora na região deste polo petroquímico, sendo que as autoridades já declararam que o funcionamento do complexo corre perfeitamente, que não há nenhum motivo para pânico? As autoridades não sabem quão profundo é o propósito do nosso destino. Comecem a caminhar agora. Fujam para longe. É como se as estrelas do céu começassem a cair sobre a terra. A sua cidade será dizimada. Gritos de dor e sofrimento permanecerão durante semanas. Depois, só o silêncio. Fujam agora, se é que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. A sua cidade será que podemos fugir do que nos é destinado. Sou lixo mesmo. Antigamente, essas cidades, tudo aqui, era bonito. Lembra? Lembro mais ou menos. Já faz tempo, né? Também tinha cada festa linda, cada parque. Ai que nossa, até me arrepia. Olha aqui meu braço. Tinha um teatro que era uma escola. Tinha um cinema bonito demais. Você já foi? Fui não. Quer ver onde era? Me leva? Levo sim, peraí que eu vou sumir já. Falava hoje pela porta, eu vou encontrar aqui. Então,det venirünk pra aí. Isso aqui que eu toco. Tempo aqui que eu quero falar. Vem? Foca reúne! Ficou. Tchau, tchau. 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 Tchau.